e aqui eu cheguei aqui ó e no local do acidente em 1989 aí né já vieram deixar grinaldo aqui para o cantor aqui ó e para tampar o lugar de acidente vela aqui ó oitenta e nove mesmo aqui ó eita penhaço que ficou grande hein o carro Alexandre o grande cantor hein e aqui tá César o guitarrista aqui ó morrendo na Opala Comodoro capotou aqui a cento e poucos quilômetros aqui na nessa rodovia aqui que liga São José do Campeste a Tagará no Grande do Norte aqui ó e vamos escrever no canal galera hoje é de final aqui no túmulo local do acidente né vieram deixar grinaldo aqui ó homenagem ao grande cantor e a última vez que eu vim aqui tem um local que é só tampar aqui eu acho que era para começar a soltar vela ali e aqui é uma reta aqui ó eu vou fazer um vídeo separar desse com drone e é muito alto aqui ó é uma penhasca grande aqui ó passou uma boeira aqui ó e vou terminando o vídeo por cá e valeu valeu Carlos Alexandre o meu nome aqui S tem o nome aqui não sei exatamente o nome dele completo mas pô aqui ó mil novecento eu tenho nove anos nove anos valeu galera é o grande que eu tô aí ó aqui no Rio Grande do Norte valeu valeu show